Quando você estiver nesses momentos, precisa desistir de tudo. E vai o seguinte, pega o seu celular aí agora, pode pegar. Vou lá pra gravar, porque muita gente vai afundar. Vou lá pra ele. A galera vai afundar. Mas só se você for ver uma coisa, vocês prometem que vão prestar muita atenção, que vão gravar o que eu vou falar agora? E ele tá muito fraco, sim ou não? Sim! Então beleza, nunca desista dos seus sonhos. Você pode ser o que você quiser. Nada é impossível. Confira, e tudo vai dar certo. Tudo mesmo. Bom, vocês sabem do Brasil. Pule. Ansiedade Inveja Depressão Percaço Solidão Pastor Pastor Morriz Descubra Trinco